Se tá todo mundo aqui na sala, a pinta chegou, põe todo mundo por aí agora, né? Desmonte com a filhão Tim do Pedro Velho! E agora, uma calorosa recepção ao nosso primeiro concorrente, o Bigapal! Aumenta! Sim, tá todo mundo ali na sala, agora chegou a pizza, veio todo mundo pra cá agora, foi? Vai que tá graça! Pensa que eu gosto de palhaçar! Não! Tô querendo saber, o Júnior Grécia e Júnior é o mais fomeado que tem! Aquele dali... Essa daqui então... Olha esse daqui, tá igual aquele de papagaio do Mato Grosso do Sul! Vou dizer uma coisa, né? Não quero tomar na minha casa! Tu não vale uma galinha! Que? Tá bom então! Eu não quero tomar na minha casa! Eu acho que tu não vale nada! Tu não vale um peixe! Tá bonito, não tá? Tá bom? Vai comer logo, rapazinha! Se papeta! Pelo menos tu não come! Eu não como! Tchau, tchau! Tchau, tchau!